Eu lembro quando você fez a bariátrica e muita gente falou, quando você apareceu de novo depois da bariátrica, ah, esse cara perdeu a graça, esse cara... Você teve, chegou isso pra você? Eu lembro que chegou isso pra mim. Eu falei assim, cara, vocês estão... A graça do cara não tá na gordura dele. Não, você achou isso no primeiro momento ou você depois percebeu isso? Eu achei que você não tava se encontrando. Acho que você passou isso primeiro. Você tá ligado do que eu quero te dizer? Tô, tô ligado. Porque a Dilma hoje é mais Dilma do que a outra Dilma, inclusive. Exatamente, mais do que nunca. Mas teve essa coisa do bicho que é... Porque as pessoas são muito... Bicho, como as pessoas são filha da puta, né? Caralho. Se você tá magro demais, você tá doente, você tá com uma doença, se você tá gordo demais, você não pode. Você não pode ser nada que você quer. Pode não. E as pessoas não procuram saber qual é o motivo das outras. Elas só querem condenar e dar a opinião delas. É isso. E fala assim... Não, porque emagreceu, perdeu a graça. Eu falo, então bota um pedaço de bacon na sua frente, o desgraçado. E ri de um pedaço de bacon. Se você acha que o que tá na graça é a gordura... Gordura! Porra! Que ódio que eu fiquei daqui. Eu fiquei com ódio daqui. Aquilo tentou me paralisar, mas eu não paralisei porque eu sabia que a graça não tava na minha gordura. E eu precisava fazer a bariátrica. Porque, claro, hoje eu sou militante contra a bariátrica. Eu sou totalmente contra. Totalmente contra. Totalmente contra. Porque eu gasto uma fortuna por mês com pós da bariátrica. por questões de vitaminas, psicóloga, psiquiatra, nutróloga, tudo. Eu tenho todo o acompanhamento médico pra estar bem. Até porque pra vida que eu levo, como artista, eventualmente como um futuro parlamentar, eu preciso estar com a saúde 100%. Pra rodar o estado de Minas Gerais, pra conversar com as pessoas, pra conhecer as pessoas, eu preciso estar 100%. Então eu gasto uma grana muito alta. E quem faz isso pelo SUS não tem acesso aos tratamentos que eu tenho. Entendeu? Então as pessoas caem muito no alcoolismo mesmo. Porque o álcool é o primeiro antidepressivo do mundo. Hoje eu também muito álcool pra dormir, velho. Então, eu também. Eu tive uma fase dessa que eu só conseguia dormir bêbado. porque eu não conhecia outros tratamentos que fossem mais leves, sutis, que cuidassem do meu sono, que cuidassem das minhas questões mais profundas, de ansiedade, etc. Eu utilizava do álcool durante muito tempo, mas eu não queria vir dar refém dele. Eu, por exemplo, eu gosto de tomar uma, adora tomar uma cerveja, tomar uma cerveja contigo, trocar uma ideia, conversar, isso é ótimo. Isso é, pra mim, é felicidade. Mas desde que hoje eu tenho o controle e o discernimento de poder beber e parar. Mas as pessoas, muitas vezes, não conseguem parar. E precisam ficar bêbadas todos os dias. E ficarem loucas todos os dias porque só conseguem dormir assim. Porque não suportam a própria existência. A gente tá vivendo um período de pessoas extremamente tristes e ansiosas. Sabe por quê? Porque elas nascem, têm um sonho de vida. Sonho. Tenho um sonho. Eu quero ser isso. Eu quero ser... Sei lá o quê. Eu quero ser artista. Quero ser engenheiro. Quero ser alguma coisa. Aí vem a vida. Vem algum governo demoníaco. Tira dela todas as oportunidades e ela é obrigada a aceitar qualquer trabalho, qualquer emprego, por qualquer preço. Porque ela precisa se alimentar. Então ela vai morrer de fome. Hoje somos o país de 33 milhões de pessoas com fome. São 10 milhões de crianças que não têm o que comer no país hoje. Então essas pessoas aceitam qualquer emprego a qualquer preço e são totalmente infelizes porque não têm oportunidade de fazer aquilo que gostam, aquilo que sonharam, aquilo que sonhavam. Porque não tem fomento, porque não tem iniciativa, não tem incentivo, apoio, oportunidade. Não tem apoio, oportunidade nenhuma. Entendeu? Eu sou um cara que eu venho do interior, mas eu tive a oportunidade de sair do interior. Eu venho de uma família muito pobre, mas eu tive um avô, uma avó que me ajudou a sair do interior e conseguir conquistar, estudar fora. Mas eu vejo que as pessoas não têm isso. Eu vejo homens gays, mulheres gays, trans, porque eu sou um homem gay. Eu sofri homofobia? Não. Claro que não. Porque quando me assumi eu já era adulto, branco, homem cis. Eu tenho todas as vantagens. Você já era famoso? Já. Não, não, já. Meu negócio com... Isso ajuda também, né? Eu no ramo da viadagem já estou há muitos anos. Estou no ramo da viadagem já há muitos anos. Comecei no ramo da viadagem, era novo. Não sei mesmo.